Olá meus amigos, aqui é o Coelho no Japão, estou aqui no evento Rage Summer 2018 Rage Summer 2018, hoje eu vou jogar Smash, dá uma olhada nessa fila que parece que está vazio aqui o evento mas a galera está vindo de lá, indo lá para trás, cara, todo mundo aqui na fila do Smash Acredita em mim, está muito grande, eles organizaram, colocaram a galera toda para fora Como a gente chegou cedo, eu acabei, a gente não né, eu estou aqui sozinho, a Karen hoje ficou em casa cuidando do nosso filho Amor, tião, obrigado E enfim, estou aqui na fila esperando, os caras estão distribuindo os tickets agora para a galera poder jogar Smash Hoje vai rolar campeonato e também rolar amistoso, né, assim, jogar para testar, eu estou muito ansioso, meus níveis de hype estão sinistros aqui, louco para conseguir testar esse jogo maravilhoso, poder trazer aqui tudo para vocês E aí galera, olha só que maneiro aqui chegando, dá para ver lá o palco lá atrás, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, desculpa, desculpa Aí, olha só que maneiro lá atrás, um palco entrando aqui no evento Olha, caraca, tem um dragãozão boladaço ali, cara, que maneiro Essas camisetas, essa camiseta você ganha se você ganhar o evento de Smash, né Então, o que é aqui? Stamp Rally, ah tá, tem um negocinho de stamp que você vai coletando, né, aí você pode ganhar uns premizinhos se você pegar tudo Mas eu não tenho tempo a perder, eu tenho aqui no Smash, olha lá o dragãozão, cara, que maneiro Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui porque senão eu não consigo mostrar direito para vocês Pô, está vazio ainda porque a gente chegou no iniciozinho, né Ah lá, o Smash já está lá atrás O cara dando, a galera dando bom dia para a gente Então eu peguei um ticketzinho, aqui ó, 10h25, é o horário, né, que eu vou conseguir entrar Daqui a pouco eu vou começar a livestream para vocês Então eu vou conseguir entrar na fila das 10h25, mas eu não vou conseguir jogar antes disso De qualquer forma eu vou ter que esperar um tempão na fila, a fila está gigante, né, como eu falei para vocês A gente chegou bem cedo, eu acordei 5 e pouco da manhã para poder pegar o trem E já está rolando lá no, olha só, no telão lá, olha lá E agora uma coisa que eu quero mostrar que é interessante para vocês Repara na logo de Smash, ali na parede Calma aí que esse cara está na frente aqui Se você reparar, ali, ali, olha lá O nome do jogo aqui no Japão é Super Smash Bros. Special Não é Super Smash Bros. Ultimate Está vendo que legal? Vocês sabiam disso? Eu quis trazer essa curiosidade para vocês aí Olha lá, galera, as televisõezinhas todas rolando, Smash ali Para atender o pessoal Tela 1 lá atrás com aquela artwork maneiraça, né, de Smash Muito legal Nós estamos saindo ali Estou ansioso, estou ansioso, vai ser maneiro, cara Mal posso esperar para jogar Não deixem de ver depois a livestream aí, né Vai sair depois do... vai sair antes, né, desse vídeo aqui Mas estamos aí Quero mostrar para vocês Eles deram para a gente um folhetinho Então eu vou mostrar para vocês aqui O que que é, né, ele explica os controles de Smash Os personagens que vão estar jogáveis Espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui Aqui, ó, mais uma vez Super Smash Bros. Special Né Você pode ver aqui a logo do jogo japonês Eu acho bem legal a logo do jogo japonês E aí, ó, deixa eu tirar a sombra da minha mão aqui Vocês podem ver que tem uns caras aqui, tá vendo? É porque esse evento eu posso... tem duas formas de jogar Smash Ou eu posso entrar aqui, né, na fila Junto com a galera Ou lá no palco, lá onde está aquele telão lá Vai ter esses caras aqui que parece que são jogadores profissionais, né De Smash Ou pelo menos... é... O galera conhecida aqui da cena de Smash, né Então... aí você consegue tentar jogar contra eles Só que aí não é certeza Porque você não pode simplesmente entrar na fila Você tem que... é... Você tem que ter sorte deles te chamarem, né Meio que uma loteria, assim E aí aqui do outro lado Calma aí, deixa eu mostrar para vocês aqui Desculpa, eu sei que essa filmagem fica meio zoada assim Mas faz parte, né Estou filmando no evento aqui Olha só Aí aqui mostra os controles certinhos, né Então... é... Eles sempre fazem isso nos eventos, né Eles colocam os controles aqui para a galera Aqui, ó Ensinando aqui a fazer o dash Apertando rápido para o lado e dá o dash Aí você pula se você apertar para cima Tá vendo? Ah, você também pode pular com o... O X ou com o Y E aqui embaixo Eles têm os personagens que vão estar jogáveis Então... Uma coisa que eu reparei É que vai ter... Oh, thanks Thanks so much É... Uma coisa que eu reparei é o seguinte Tem o Mario aqui O Donkey Kong, o Link O Peach, o Snake É... A Samus, o Kirby, né O Pokémon Trainer O Sonic O Fox O Pikachu O Villager O... Aqui, ó O Rokuman, né Que é o Mega Man O Mega Man O Ness O Little Mac O Bowser O Pac-Man Aqui os Ice Climbers, né Que voltaram O Ryu O Shake O Cloud O... É... O Corey A Bayonetta Os Inklings A Zelda Que tá super legal O Marth O Ganondorf O Mewtwo E o Final... Finalmente O Ridley, né Só que eles não têm Os Meus Mains, cara Não têm o... Ah, meu Deus O cara tá gritando aqui Peraí Eles não... Eles não têm O Captain Falcon, cara E o... E o Shulk Então eu fiquei meio bolado com isso Falei Não, eu não acredito Porque são os Meus Mains, né Mas eu quero muito saber Se é Samus Tá bem legal nesse jogo Então Tô bem empolgado Só queria mostrar pra vocês Isso aí que eles deram pra gente Desculpa essa interrupção Que o cara chegou aqui Gritando Caraca, é muito legal Vocês estarem aqui no evento comigo Então, galera Deixa eu falar pra vocês Eu descobri aqui agora Que essas partidas, né Eu já sabia Eles vão ser quatro players E com itens E, assim Se você ganhar Você ganha um ticketzinho De prioridade Pra entrar na fila de novo Pra você poder jogar de novo Então É... Caraca, a gente tem que ganhar Porque eu quero jogar Muitas vezes esse jogo hoje, cara Tomara, tomara E aí Quando a gente menos espera Tem um porco mágico Andando Pelo evento Olha lá Olha isso, cara Caraca, tô jogando Smash aqui Na plateia com a galera Muito maneiro Olha o campeonato A galera toda vibrando Muito maneiro Olha lá, rolando Todo mundo batendo palmas Maneirassa, cara Muito legal isso aqui E aqui do lado Aquela arte maravilhosa lá De Smash Muito maneiro Mais legal é vibrar junto com a plateia Quando acontece alguma coisa, cara E aí Tudo bem, cara E aí Seria E aí Então Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, esse é o jogador! É um jogador! É um jogador muito forte! É um jogador muito forte! Olha só um dos caras que estava jogando ali! Não dá nem pra ver o olho dele direito! Parece um anime mesmo! Foi incrível! Como foi o jogador que você fez? Foi incrível! Ele tá falando que foi divertido! Ele gostou do jogo! Gostou! Legal demais! Eu não sei porque, mas tem um monte de menino aqui fazendo propaganda do... Olha lá! Fazendo propaganda do Card Game, cara! Aquele mascote esquisito lá! Se liga! É muito engraçado, cara! Esses eventos no Japão são muito cômicos, cara! Legal pra caramba! Caraca, tem uns caras com umas câmeras telescópicas aqui tirando fotos! Ah! Aqui, ó! É dessa galerinha aqui, ó! O cara me deu aqui de presente o cartãozinho de visita! Ah, Wasta! É o nome! Wasta! É o nome delas! Maneiro, maneiro! Tchau! Tchau! Especial! É isso aí, meus amigos! Eu espero que vocês tenham gostado desse evento! Dá uma olhada nisso aqui! Pera aí! Olha! Olha isso! Olha! Estou seguindo essa galera aqui! Olha só isso! Meu Deus, gente! Isso é muito engraçado! Só no Japão tem essas coisas, cara! Na moral! Muito bom! É um porco voador! Eu vou colocar foto pra vocês verem aí depois que eu peço essa filmagem maluca aí! Mas olha só! O evento, ele não era só de Smash, não! Se vocês forem olhar aqui, tá rolando uns eventos de card game, né? A galera tá alucinada assistindo! Parece aquele card game da Blizzard, né? E... É bem legal! A galera tá bem feliz aqui! Eu acho que essa, na verdade, é o ponto principal aqui do evento! É o que principalmente a galera veio, porque aqui eles tão tirando foto... Olha esse palco! Olha o palco principal! Tá vendo? É gigante, cara! E toda a galera jogando lá o card gamezinho lá, tá vendo? Então, assim, é realmente grande esse negócio! O nome desse card game é... Ah, agora eu esqueci! Eu tava passando ali, né? Shadowverse! Shadowverse! Mas então, galera! O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte! Eu acho que esse evento aqui, na verdade, foi bancado pelo Shadowverse! Eu acho que se não fossem eles, a gente não iria poder... Era com os animais e derruber meu negócio aqui! Jogar Smash! Porque eu acho que pra atrair mais pessoas, né? O evento é gratuito! Pra atrair mais pessoas, pra ver o marketing desse jogo deles e tal... Eles devem ter feito algum tipo de parceria, né? Pra poder trazer isso com a galera! Então, olha só! Vou mostrar pra vocês aqui, pra gente poder fechar o videozinho! Olha só a parada rolando lá atrás! Então... Uou! A galera gritando loucamente! Todo mundo batendo palminha lá! Tá? Então, meus amigos! Esse foi o evento aqui de Smash! Não deixem de ver aqui no canal! Os vídeos que resultaram de eu ter vindo aqui! Então, eu fiz duas livezinhas aqui mostrando como é que foi! Eu fiz um vídeo de perguntas e respostas sobre Smash! Respondendo tudo o que vocês querem saber! Eu fiz um vídeo também sobre as minhas primeiras impressões de Smash! Cara, maravilhoso! E eu fiz alguns vídeos de gameplay! Então, eu não sei qual é o vídeo que vai sair primeiro do que o que! Depois eu vejo isso aí! Mas deixem então ligado o sininho pra você não perder o conteúdo maneiro, né? Que eu acabei fazendo aqui! Muito obrigado! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Eu fiz com muito carinho pra vocês! Não deixem de passar lá no Discord pra gente bater um papo! Eu tô entrando direto lá pra gente conversar com voz! O link tá na descrição! Não deixem de dar um likezinho! E se inscrever aqui no canal se você for novo! E clicar no sininho, principalmente! E deixar um dislike também se você não gostou! E uma sugestão do que eu posso fazer pra melhorar, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez por terem assistido! Passem lá no Sushi com Farofa pra vocês verem outras coisas legais aqui do Japão! Eu vou ficando por aqui! A gente se vê no próximo vídeo! Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte! E valeu!